A polícia parou! A polícia parou! A polícia parou! A polícia parou! E só vai voltar às atividades normais depois que aportar na Assembleia Legislativa uma proposta de no mínimo 26% de recuperação das nossas perdas inflacionárias. Era 13% para ser dada em setembro de 2021. 13% para ser dada em setembro de 2022. Como nós não acreditamos mais na palavra desse caloteiro, nós não vamos aceitar mais parcelamento. Vai ter que dar no mínimo 26% em parcela única. Senão vai gerar o caos em Minas Gerais. A polícia parou! positivista. E aí